Quando eu te encontrei, você estava tão triste Parecia que nada existia na sua vida Era só tristeza pelo amor que te abandonou Em lágrimas você molhou o meu ombro E nada disse da sua infelicidade Seus sentimentos E nada disse da infelicidade Que você tinha Para sempre Desejava preencher no seu coração Uma hora Desejava preencher no seu coração